Muito bem pessoal, sejam bem-vindos vocês para mais esse vídeo aqui no nosso canal. Hoje no cenário improvisado, eu estou em São Paulo e vou gravar esse vídeo para vocês porque essa informação acabou de chegar para mim e certamente vai ser do interesse daqueles que nos acompanham aqui. Junto com essa informação eu vou trazer também a minha opinião. Como você viu aí no título e na capa desse vídeo, a informação é que o Bispo Romualdo Panceiro, ex-Bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, ex-Vice-Presidente, digamos assim, aquele que tinha a promessa de assumir o comando da instituição no mundo inteiro, caso o Bispo Panceiro viesse a falecer, deu uma declaração e essa notícia saiu na Folha de São Paulo exatamente hoje em que ele estaria apoiando o ex-presidente e ex-presidiário Lula para esse segundo turno das eleições. E logicamente que a Folha de São Paulo deu uma ênfase a essa fala, por quê? Porque o Bispo Romualdo já foi muito influente dentro da Igreja Universal e ele é muito conhecido. Até um tempo atrás ele estava sob o comando de uma outra Igreja, Igreja das Nações do Reino de Deus, Igreja essa que não existe mais, eu já fiz um vídeo aqui no canal, vou deixar o link na descrição desse vídeo para que você veja o despecho da sua antiga Igreja que ele fundou, abriu em São Paulo e acabou dando errado. E nessa matéria eu vou explicar para vocês, na minha opinião, o porquê que o Romualdo fez essa declaração e baseado em que? Eu vou falar para vocês. Vamos lá. O Romualdo declara que o ex-presidente Lula é uma pessoa bacana, do bem, uma pessoa de Deus e não se deve ser levado tão a sério um líder evangélico que hoje fale o contrário. Em seguida ele lembra que em 2014, na inauguração do Tempo de Salomão, na construção que tinha muitas inspirações bíblicas da Igreja Universal, e isso aconteceu no primeiro mandato de Dilma Rousseff e toda a turma do PT estava lá. Eu acho que Lula não estava lá, é só para deixar aqui, Lula não era presidente nessa época e, se não me engano, ele não estava nessa inauguração. Lula inaugurou a Record News, que é da Universal, entre outras coisas, mas nesse momento, se não me engano, ele não estava lá. Porém, ele se referiu aqui a toda a turma do PT e dentro dessa matéria, ele também trouxe à tona a sua opinião pessoal, dizendo que hoje a maioria avassaladora dos evangélicos estão apanhando o presidente Jair Bolsonaro à reeleição por conta de distribuição de verba publicitária, que segundo o mesmo, que é uma outra informação equivocada, na época de Lula era dividido de forma justa entre as imprensas e com Bolsonaro as empresas evangélicas passaram a receber mais. E isso, gente, é completamente mentira, completamente um equívoco, não sei se por maldade ou por falta de informação, porque só no primeiro mandato de Dilma Rousseff, por exemplo, foi investido em verba publicitária 14 bilhões de reais. E nesse primeiro mandato do presidente Bolsonaro não foram investidos nem 250 milhões, ou seja, nem meio bilhão, enquanto com Dilma Rousseff, no primeiro mandato dela, foram destinados 14 bilhões. A maior parte dessa verba ia exatamente para as grandes imprensas, aquelas que tinham mais audiência quando se tratava de rádio e televisão e mais vendagem quando se tratava de jornal, no caso da Folha de São Paulo, que recebia uma fatia muito grande dessa verba. E com o presidente Bolsonaro foi diminuída e muito. Primeiro, o número de valores investidos foi diminuído, e segundo, que foi dividido de uma forma um pouco mais justa para que todo mundo tivesse a oportunidade de fazer seus investimentos e crescer mutuamente e fosse disponibilizado uma concorrente mais justa e mais leal. Isso aí eu falo porque eu acompanho e eu tenho essa informação. Você pode dar um Google aí que você vai ver, eu não preciso nem dar um site específico, porque isso aí é muito fácil. No portal da transparência, por exemplo, do governo federal, é só você digitar lá 2014 e agora, em 2014 o primeiro mandato de Dilma e no primeiro mandato do presidente Bolsonaro. Mas a Folha também diz assim, olha, o bispo Romualdo chegou a ser chamado como o maior milagre de Deus pelo bispo Macedo em um dos seus livros, e é verdade isso. Ele chegou a ser chamado o seu maior milagre, e também essa promessa foi feita que ele seria aquele que iria substituir no caso de morte. Ele também, a Folha de São Paulo também falou nessa matéria que há dois anos atrás ele virou uma dissidência, mais uma. E não foi há dois anos atrás, foi há mais tempo. Dois anos atrás ele abriu essa igreja, a Igreja das Nações do Reino de Deus, que já fechou, volta a dizer, mas a sua saída da Universal se deu há mais ou menos quatro anos. Portanto, a Folha de São Paulo não fez as pesquisas devidas para trazer essa matéria ao ar. Ele até fez uma comparação com o Valdemiro e Santiago, com o R. R. Soares, que também já foram da Igreja Universal, e hoje tem o seu trabalho. Mas o trabalho desses dois, eles fazem muitos anos que estão aí e estão prosperando a cada dia, diferentemente do Romualdo. E ele ainda diz assim, olha, para o ex-bispo da Universal é balela o papo que a sua antiga igreja tenta vender, de que o cristão de verdade não pode ser esquerdo. Precisou de todos esses anos para chegar a essa conclusão? Anos atrás todo mundo estava com Lula, o que fez com que ele chegasse a essa conclusão. Muito bem, só para deixar claro para vocês, eu vou trazer aqui... Você pode entrar aí na Folha de São Paulo, você vai ver. É uma matéria completamente pobre de informação e traz, obviamente, na capa o Romualdo, por conta de que ele é um pseudo-bispo e que traria um enfrentamento, em tese, às ideias, por exemplo, do Bispo Macedo e de outros membros evangélicos que estão apoiando o presidente Bolsonaro à reeleição. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte, a minha opinião. Por que o bispo Romualdo tem esse ponto de vista e fez questão de dar essa entrevista e fazer essa matéria aqui? E, segundo informações também, ele gravou um vídeo que vai ser usado no Guia Eleitoral do PT. Por que razão? Bom, o bispo Romualdo, quando saiu da Universal, há informações de que ele tinha muito dinheiro investido nas empresas do Gladstone, que está preso há mais de ano e que esse dinheiro seria suficiente para que o bispo Romualdo I passou muito tempo afastado dos holofotes. Quando ele saiu da Universal, ele saiu e ele mesmo já confessou isso porque ele traiu sua esposa, a conduta dele não foi adequada para o cargo que ocupava, ele foi desligado do quadro de pastores, passou muito tempo afastado, depois voltou com esse trabalho da Igreja das Nações que, no primeiro momento, até parecia que ia despontar e seria mais uma Igreja Mundial, uma Igreja Internacional da Graça, uma Igreja da Plenitude do Trono, que é uma Igreja de ex-pastores da Universal, que deram certo. Parecia que era isso que ia acontecer. Porém, muito pouco tempo depois, ele perdeu o seu braço direito como apoio, que era o bispo Leandro César, que hoje tem um outro ministério, a Igreja Batista Reviver, no mesmo lugar em que funcionava a antiga Igreja das Nações, lá em Santo Amaro, aqui mesmo, em São Paulo. Então, ele tem esse valor investido na empresa do Gladstone. O Gladstone está preso, segundo informações, por influência da Igreja Universal, porque tinha muitos pastores que estavam querendo sair da Universal para ir fazer esse tipo de investimento, e já estavam com esse investimento. Então, em tese, de acordo com essas informações, seria uma forma de que a Universal iria barrar a saída desses pastores, a saída em grande massa, e eles iriam perder mão de obra para o seu trabalho. Por essa razão, o bispo Romualdo, hoje, está nesse enfrentamento, e ele, como não tem recurso, não tem mais Igreja, não tem mais nada, ele não consegue enfrentar o bispo Macedo, se não for por esse meio. E a Folha de São Paulo, claro, tem seus interesses em apoiar ou fazer algo que enalteça o ex-presidente Lula, e venha também trazer um contraste para tentar confundir a cabeça de muitos evangélicos, porque o que a gente escuta é que evangélicos, de verdade, não votam na esquerda. E o Romualdo falou aqui, no finalzinho da matéria, eles demoraram esse tempo todinho para perceber? E eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Não. Eles não demoraram esse tempo todo para perceber. Isso é porque foi exposto exatamente agora. Eu já votei na esquerda durante muito tempo, quem me conhece sabe disso, porque a gente acreditava num discurso em que se trabalharia em favor dos pobres, dos menos favorecidos, etc, etc. Depois de um tempo, a gente passou a perceber que, na verdade, era um plano de poder que estava sendo estabelecido, onde o pobre era usado como moeda de troca, como número, como o próprio Lula já falou. E sem contar que agora, de forma muito explícita, a esquerda está expondo as suas verdadeiras ideias, como o apoio à liberação de todas as drogas, e também ao aborto, que é um fato muito contestado pelos cristãos, pelos evangélicos de todas as denominações, inclusive pelos católicos, por espíritas, por aqueles que são contra essa prática. Então, assim, antes as pessoas acreditavam na esquerda e hoje as pessoas, obviamente, percebem que o seu plano macabro está sendo dito de forma muito explícita. Então, eu não vou entrar no mérito da opinião do Romualdo, se ele gosta do Lula e quer votar nele, é um direito que ele tem, estamos no Estado, democrático, de direito, o artigo 5º da Constituição garante isso pra ele, pra você, pra mim, pra todos nós, então, façamos uso da melhor maneira. Porém, essa matéria nada mais é do que mais uma matéria como tantas outras durante esses quatro anos do governo do presidente Bolsonaro pra tentar fazer com que o seu eleitorado venha enfraquecer e trazendo aqui, através dessa matéria, dessa exposição, porque quem é Romualdo na fila do pão pra que esse pessoal dê uma página toda pra ele na Folha de São Paulo? Não é ninguém. As pessoas não vão conseguir entender. Ah, mas quem é esse Romualdo? Tem gente que nem conhece, só quem conhece é o pessoal que já foi da Universal. de fato, na época em que ele era bispo. Fora disso, as pessoas não conhecem. Então, claro que essa matéria tem a intenção de fazer com que evangélicos venham de repente mudar o seu voto, porque pra Folha de São Paulo como pra grande imprensa interessa, sim, que o ex-presidente volte à presidência pra que os bilhões sejam de volta despejados lá e ele não tem o que vender patrocínio, não tem o que fazer outros trabalhos pra arrecadar recursos, viverem apenas do dinheiro dos nossos, os impostos, que era o que acontecia. Essa é a minha opinião e muito bem fundamentada. Eu falo com toda a propriedade pra vocês, porque acompanho a política de perto todos os dias e acompanho a Universal e o Romualdo. E, por fim, veja na descrição desse vídeo o motivo pelo qual a Igreja das Nações chegou ao fim e nós gravamos aqui pra você. Tá bom? Eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês que nos acompanham. Quem não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva. E você que, de repente, estava em dúvida sobre essa questão política, compartilha esse vídeo com algumas pessoas pra que elas possam também informar a sua opinião. Tá certo? Um forte abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho